Balada Fest Lingerie apresenta Festa do Semáforo Festa, Festa, Festa do Semáforo Dia 8 de setembro a partir das 11 da noite no Clube Recreativo de Juruaia Sertanejo Universitário com Maurício Fará e Renan E ainda, DJ Kleber a Yellow agitando a festa com as melhores baladas E mais, Blitz da Tequila Blitz da Tequila Camarote VIP Open Bar com cerveja, vodka, citros e água Festa do Semáforo Sinal verde pra sua diversão Não dá pra perder Realização Aciju Apoio, Prefeitura Municipal de Juruaia e Center Gás e Bebidas Convites Antecipados, Visual Modas e Banca Martins E aí E aí E aí Obrigado.